Olá olá minha tropocuna, três famosos angolanos irreconhecíveis, vejam o antes e depois da fama, a quem diga que o dinheiro não traz felicidade, mas que dá um banho de beleza e de lojas, isso ele proporciona. A prova disso, o antes e depois de seis das figuras públicas angolanas que mudaram muito a aparência, seja somente por bom gosto, plásticas ou por tratamentos estéticos, pessoas bonitas e bem vestidas, que hoje brilham na mídia, nem sempre foram assim. Até mesmo artistas angolanos como C4 Pedro, Noite e Dia, Titica, eram totalmente diferentes antes da fama, do sucesso e do dinheiro. Os mesmos sofreram uma grande transformação, para melhor, depois que suas carreiras dispararam dentro e fora de Angola, confira abaixo como eram as figuras públicas angolanas antes e depois da fama, C4 Pedro, C4 Pedro, é dos cantores com maior número de prêmios no seu currículo. Nascido 7 de julho de 1983, tem 40 anos e fica mais bonito e chamoso a cada ano que passa. Na primeira foto, o artista apresentava-se ao programa Janela Aberta ao lado de seu progenitor o também cantor Lisboa Santos. Titica, no seu caso, é um antes e depois aplausível, já que na primeira foto Titica de 36 anos, começou a dar os primeiros passos ainda como bailarina de Kuduro. Noite e Dia, posteriormente ingressou para a música que hoje a tornou numa artista de renome a nível nacional e internacional, Noite e Dia, consagrada rainha do Kuduro pelos angolanos. Noite e Dia, iniciou sua carreira a fazer duetos com o também kudurista Puto Prata, em 2000. Optou pela carreira solo anos depois, com o sucesso aumentando cada vez mais. A primeira foto é do videoclipe da música Tá Maluca. Desde então, a artista tem estado cada dia mais linda. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.